Aqui tem um VT de uma energia maromotriz, ah, a energia é uma marémotriz, é? Vamos ver que energia é essa aí, marémotriz. Tem um VT aí, joga na TV, deixa eu ver, vamos lá. O Maranhão possui o segundo maior litoral do país. São 640 quilômetros de extensão compreendidos entre o delta do rio Parnaíba, na fronteira com o Piauí, até a foz do rio Gurupi, na fronteira com o Pará. Tantas riquezas naturais levaram o Oswaldo a desenvolver uma ideia bem ousada. Usar a Força das Marés para produzir energia elétrica. É isso mesmo. Em 2010, ele planejou o projeto de criar uma usina de marémotriz. O local escolhido foi a barragem do Macanga, que fica próximo à Universidade Federal do Maranhão. A ideia era recuperar as três comportas da barragem. Através dos canais, as águas iriam circular pelas turbinas e assim gerar a energia elétrica. Ela tem o mesmo princípio de uma PCH, de uma pequena usina hidrelétrica. Então, ele aproveita o desnível de maré que acontece nessa região do Brasil. Então, o lago do Macanga, ele represa a maré alta. E quando a maré baixa, se produz um desnível e a partir disso nós geramos energia elétrica. Portanto, essa energia elétrica não é contínua, porque somente vai acontecer quando temos desníveis. Entretanto, é altamente predecível. Eu sei quando vou gerar energia elétrica. O projeto conta com a parceria da Universidade Federal de Itajubá e da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Para este cientista ambiental, que também faz parte do projeto, a ideia é muito importante, já que a energia de maré motriz vem como uma alternativa em meio a um momento crítico, vivido pelas usinas hidrelétricas do país. Porque o ciclo das marés é um ciclo determinado pelo Sol e Lua. Então, como funciona uma maré motriz? A oscilação da maré por fora do lago e a outra oscilação de maré dentro do lago mantém essa diferença de nível que permite que a turbina funcione. A grande diferença da maré motriz é que essa oscilação é irregular. Ela é previsível, porque são duas marés por dia aqui no Maranhão, 720 marés por ano. Então, é possível fazer com que uma maré motriz funcione como se fosse uma produção de energia estável, regular. Essa é a grande vantagem da maré motriz. E o Maranhão, como a maior área com marés, de maiores marés em zonas urbanas, habitadas, é no Maranhão, nós teríamos esse grande potencial. Agora, o desafio desse potencial para se transformar em realidade depende de projetos pilotos, de projetos iniciais, como o da Bacanga, para desenvolver tecnologias e também para avaliar o grande potencial de energia sem causar impacto ambiental. Se o projeto fosse colocado em prática, o Maranhão seria o primeiro estado da América Latina a possuir uma usina de energia maré motriz e que também serviria como fonte de estudo. Esse espaço aqui também serviria como ponto de visitação, já que as pessoas poderiam olhar de perto como funciona uma usina hidrelétrica. O projeto foi encaminhado para a Secretaria de Meio Ambiente do Maranhão, que pediu algumas modificações. O secretário adjunto de projetos da SEMA garante que o governo tem interesse na ideia. É um projeto piloto, né? Uma hora tem que se começar em algum lugar, então, mesmo que seja uma usina de menor porte, eu acho que seria importante, e a gente tem uma barragem com possibilidade de implantação. Se tivéssemos que fazer uma nova barragem para efeito de poder gerar energia, uma barragem que você tenha que, através dessa barragem, depois instalar a usina, eu acho que seria bastante caro. Nós temos uma barragem já, certo? É uma questão de se tentar viabilizar a implantação disso. Essa é a minha opinião, assim, como um técnico em particular. Lógico que isso vai depender de recursos disponíveis para efeito de poder implantar essa urbina, fazer nova escavação, se houver necessidade, alguma coisa de tipo de pó, vai ser necessário óbvio. Com a energia de Marego 3, é possível produzir até 100 kWh e beneficiar cerca de 500 famílias da região Itaquibacanga de São Luís. Os idealizadores do projeto aguardam que a proposta seja incentivada pelo poder público. O que está faltando agora é financiamento. O projeto foi feito, foi estudado, foi feito detalhamento. Estão todos esses estudos realizados. O que falta agora é sensibilizar o investidor, o governo federal, o governo do estado, as empresas, para que invistam nesse projeto, que seria a primeira usina na América Latina dessa natureza. E, portanto, se criaria uma grande visitação, primeiro, pela novidade, e, segundo, nós estaríamos gerando energia limpa, que é a nossa grande meta atualmente, e ajudaremos, inclusive, a diversificar nossa matriz energética. Uma barragem do Bacanga funcionando como uma usina melamotriz, quer dizer que ela já está garantindo a renovação da qualidade de água para o pescador e para as populações do entorno. Ela estaria fornecendo energia e, ao mesmo tempo, ela estaria garantindo que esse lago não seja comprometido pela marbonização informal. Então, na realidade, é um projeto que, se implantado em toda sua plenitude, ele tem impactos positivos, tanto ambientais quanto econômicos, em termos de energia e em termos de tecnologia. Eu digo sempre, com o Natalino Salgado, de volta à universidade, acontece de tudo. A competência chama o conhecimento e vice-versa. Um abraço à minha querida conterrânea, Zéfinha Bentivir, nossa pró-reitora, toca para frente essa universidade que é de uma grandeza incomensurável. Coisa boa, né? Vamos lá.